Oi gente, tudo bem? Igor Janssen me desafiou a fazer esse desafio de ginástica E agora eu vou ter que fazer Então, vamos lá Olha que maravilha Vamos lá gente, ai Jesus Queria deitar aqui e nunca mais levantar Ai gente Ai, eu vou ficar aqui, ó Morri Mano, meu Deus Ai, eu morri O que eu vou fazer agora? Vou deitar de novo Ai, isso eu não consigo fazer Não, eu vou só levantar gente Ai, eu não vou mais não, eu só vou ficar deitada Até o próximo exercício Não, vai força Próximo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Morri O que eu vou fazer? Meu Deus, esses caras não param Ai gente Ai, meu Deus Ai, isso eu não vou fazer nem a pau gente Ele tá assim, ele ficou fazendo assim, eu não consigo não Ai, eu morri Ó Vou fazer esse levantamento aqui, ó Morri Next, baby Vai Stop 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 Ó, ele já tá quase infartando Meu Deus do céu Não dá certo isso Next, baby Bebê Não dá certo isso Bebê Um, dois, três Go Não dá certo isso 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 Ai, eu morri Gente Será que esse é o último? Não dá certo isso Ah, that's one Esse é o último Meu Deus Meu Deus Meu Deus Maricão Sou viva verde Bom, gente E aí Cumpriu o desafio Amém Cumpriu o desafio, gente É isso Então acompanhem os próximos Porque talvez eu faça mais também Viu É isso Desculpa por isso E tchau, gente Tchau Tchau Tchau